Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo primeiro em diante, que diz assim. O cântico de Ana, lemos com a ajuda e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz a palavra do Senhor. Então Ana orou assim, o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegrou na sua salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Quero repetir isso. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, Mas os que andavam famintos, não têm mais fome. Até a mulher estéreo tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos, perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Amém. Querido Deus, está entre nós a sua palavra, e eu oro agora em nome de Jesus, para que ela venha falar aos corações, para que ela venha tratar com a nossa necessidade. Nós cremos que assim será, em nome de Jesus. Amém. Estas palavras aqui lidas, irmãos, toda a igreja que está aqui presente, eu posso dizer que é um cântico de felicidade, de contentamento, de muita alegria, por alguém que passou por momentos difíceis. Talvez não foi assim essas palavras, essas mesmas palavras, quando Ana atravessou esses momentos difíceis. Aqui nós conhecemos uma pessoa que está cantando, uma pessoa que está agradecendo a Deus, uma pessoa que está adorando ao Senhor, pelo fato de ter recebido uma grande obra das mãos do Senhor. Aqui há uma alma não mais sedenta, mas uma alma aliviada, e tendo a certeza que o Todo-Poderoso não só ouve a oração de um justo, mas atende. Não só ouve quando clamamos, mas é preciso na sua resposta. É preciso na virada de uma vida, de uma reestruturação, de uma restituição, de uma contribuição para a felicidade daqueles que o buscam. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 126, que Ele restaura a nossa sorte, que Ele restaura a nossa vida, e no finalzinho, no versículo 6, vai dizer que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, voltam colhendo seus feixes, e têm para si os seus molhos cheios. Quando eu olho para esta mensagem, para esta adoração de Ana, nós vamos entender, conhecer ela no primeiro capítulo, que tem pelo nome de Samuel, seu próprio filho, essa mulher era estéreo, você conhece a história. Nós sabemos do sofrimento desta mulher, nós sabemos que esta mulher, irmãos, ela sofreu muito. Nós vemos ela sofrendo com a penina, sendo decepcionada, ou passando por uma decepção com o seu próprio marido. Quando vemos um elogio, talvez você não compreende, se você virar a página, vai dizer que este homem, Eucana, oferecia sacrifícios a ela, e dava porções à sua mulher, redobrada, uma porção maior, pois ele amava. O ato de nós amarmos, não significa que também não podemos aborrecer alguém. O ato de nós amarmos alguém, não tem um significado somente que, um dia nós não podemos nos comportar, de uma maneira, que vai entristecer alguém. quando nós olhamos para Eucana, ele vai dar uma resposta, no capítulo 1º, no versículo 8, vai dizer assim, Ana, por que você está chorando? Há uma preocupação, não pelo seu choro, há uma preocupação, porque ele a incomoda, de tanto estar chorando, repetidas vezes. E ele vai dizer uma palavra, que a machuca em seu coração. E por que não? Você está tão triste. Será que eu não sou melhor para você, do que dez filhos? Aqui Eucana, ele vai entristecer um pouquinho mais o coração de Ana. Sendo o marido, ele vai dizer a ela, adia os seus sonhos. Deus já me deu, por herança a você, já me deu por um presente. Será que quando nós desejamos algo, alguma coisa que nós desejamos e sonhamos, será que alguma coisa pode estar no lugar, suprindo aquela nossa necessidade, materialmente falando? Tudo aquilo que planejamos e lutamos por aquilo, e porventura não alcançamos, será que quando coloca-se algo em nossa vida, pode estar no lugar daquilo que um dia, foi um sonho para nós? Principalmente se tratando de uma mãe, principalmente se tratando de alguém que desejaria só ser mãe. Hoje eu quero convidar a você a meditar na palavra de Deus, em cima de uma mulher que prevalece com Deus, apesar das suas circunstâncias, apesar dos seus problemas de saúde, apesar de ela ter um ventre estéreo, apesar de ela ser perseguida por uma mulher, a sua rival, que morava dentro da mesma casa, apesar de o seu próprio marido não acreditar que Deus poderia fazer com ela o que fez com Sara. Deus não poderia fazer com ela de que ela pudesse gelar, mas ela continua buscando a Deus. A Bíblia diz que todo ano ela ia adorar ao Senhor, que todo ano ela ia adorar ao Senhor, buscar pela presença do Todo-Poderoso. Apesar da sua circunstância, eu quero fazer uma pergunta a você, será que Ana, quando ela ia ao templo adorar ao Senhor, os irmãos que ali participavam do culto, não olhavam para a sua tristeza, talvez pudessem meditar, ela é infeliz no seu casamento. será que dentro da sua casa o marido está sendo mal com ela? Será que essa mulher veio fazer aqui quando ela é perseguida? Será que as pessoas que estavam, medite comigo na palavra, não estavam, não recebendo, não sendo uma mão amiga, quando olhava para Ana com o olhar de desprezo, quantas pessoas deixaram de se assentar no banco da igreja do lado de Ana? Porque a Bíblia diz que ela só chorava, ela buscava Deus, quando eu olho para Eli, o seu pastor, que deveria estender as mãos, chamou ela de embriagada, se ela não foi compreendida pelo próprio pastor, imagine só, os irmãos e as irmãs que estavam ali na igreja junto com ela. Os filhos de Eli, a Bíblia não cita em nenhum momento, que eles tiveram alguma palavra com Ana, talvez possa ser o cenário da sua vida no dia de hoje. Talvez entre nós há alguém que já passou por isso, mas se você perseverou em sua fé, prevaleceu com Deus, você talvez nem percebeu que já está rompendo em fé em Cristo Jesus. Você nem percebeu que as amarras que te prendiam em sua casa, para não ir ao templo adorar ao Senhor, para não orar, para que a palavra de Deus não cumprisse em sua vida, para que Deus não falasse contigo, Deus estava bem ali, aleluia! Deus nunca faltou com a sua presença, Deus sempre esteve do seu lado, Deus sempre esteve do lado de Ana, aceitando a sua adoração, porque sabia que em Samuel capítulo 2 ela louvaria, ela entenderia, ela diria, o Senhor é quem tira a vida e quem dá, é Ele que faz descer a sepultura e faz subir, o Senhor empobrece, enriquece, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo e faz-se assentar ao lado de príncipes para fazer herdar o trono de sua glória, aleluia! Deus sabe o que está no seu coração, Deus sabe o que está no meu coração, Deus sabe o que está no nosso coração e Ele tendo certeza do que vê no nosso coração, é Ele que garante a minha vitória e a sua, é Ele que nos sustenta pela sua palavra, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos edifica, é Ele que nos reconstrói, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá auxílio, nos liberta, nos encoraja, aleluia! e esta noite, o Senhor está encorajando alguém aqui, o Senhor está encorajando a mim e a você esta noite, que chegamos aqui sobrecarregados, que chegamos aqui tentando subsistir a tentação, que chegamos aqui tentando subsistir as coisas que têm se levantado contra a minha vida e a sua, as coisas que têm sido crescidas, a cada dia crescido em minha vida e a sua, mas a palavra do Senhor tem sido o meu alimento e o seu, a palavra do Senhor tem nos levantado, a palavra do Senhor tem nos convidado, ó, Sião, como hoje pela manhã o Senhor falava, desperta, tu que dormes, vista as tuas vestes finas, que o Senhor preparou para mim a você, quando lavados pelo Espírito Santo, com esta mitra que o Senhor nos deu, um novo comportamento, um novo homem, uma nova mulher, adorando o Senhor em espírito e em verdade, aleluia! Romper em fé significa estar na presença do Senhor todo instante, romper em fé é ter uma vida piedosa, uma vida consagrada, uma vida crendo nos milagres do Senhor, apesar da circunstância, apesar dos levantes, apesar de portas fechadas, ao Senhor portas fechadas e abertas, é a mesma coisa, aleluia! Luz e trevas é a mesma coisa ao Deus que eu e você adoramos, aleluia! Bendito seja Deus, louvado seja Deus pela sua palavra, aleluia! Ana, irmã, irmão que está aqui, recebeu como o resultado e fruto de sua oração, um grande homem de Deus, ela orava porque ela queria somente um filho, mas Deus queria para Ana não só um filho, Deus queria para ela, o homem que levaria o povo de Deus nas garras do diabo, o homem que levaria a igreja a ressurgir da apostasia para o movimento de avivamento, aleluia! Ana só queria um filho, mas Deus queria ela, o maior profeta de todos os tempos, o maior, aleluia, juiz de Israel, aleluia! Ana só queria um filho, mas Deus queria alguém que entraria na casa de Eli e demonstrasse todo o seu pecado, toda a apostasia de seus filhos, os fracassos da sua família, aleluia! É assim que Deus faz conosco, nós pedimos uma pedra ao Senhor achando que é um pão, nós pedimos ao Senhor uma serpente achando que é um peixe, nós pedimos morte ao Senhor achando que é vida, o não de Deus é a melhor resposta que às vezes nós temos que ter, mas nós não sabemos conviver com isso e o nosso coração se prende nas circunstâncias de nossa vida, grandes homens de Deus foi resultado e é resultado de oração de uma mãe, grandes homens de Deus na Bíblia e nos dias de hoje é o fruto de oração de um pai esta noite eu estou aqui sendo ministrado pelo Espírito Santo a você que é mãe a você que é pai está desistindo de continuar lutando e orando e perseverando rompendo madrugadas e noites em oração pela sua família oh irmãos eu sinto a presença de Deus aqui para ministrar essa palavra você que está soltando as rédeas da situação da sua casa você que está soltando as rédeas da situação do seu casamento oh aleluia bendito seja Deus louvado seja Deus você que está quase desistindo de tudo por causa da perseguição de coisas que tem se levantado contra a sua vida você deseja cantar você deseja louvar persevere em Deus aleluia não desista de orar não desista de buscar ao Senhor não desista de louvar ao Senhor de adorar em meio ao caos em meio a circunstância em meio às infidelidades o Senhor é aquele que é fiel o Senhor é aquele que promete e cumpre o que prometeu aleluia não é as nossas vergonhas os nossos fracassos que devem nos tirar da presença do Senhor a sua palavra esta noite aleluia está dizendo a minha a você aleluia que devemos ter um comportamento exemplar na presença do Senhor a minha perseverança se depender de mim irmãos ela é uma fracassada é uma derrota só mas a minha perseverança dependendo do Espírito Santo é ele que me acorda na madrugada quando meu corpo quer descansar é ele que te acorda na madrugada oh busque a Deus todo o teu conhecimento toda a sua graça toda a sua sabedoria busque a Deus de toda a sua alma de todo o seu coração então levantamos da madrugada levantamos pela manhã o nosso corpo está clamando por descanso mas lá está Ana lá está o José lá está a Maria lá está o Marcos lá está o Eliseu buscando a Deus de todo o coração esse é o culto que Deus se agrada quando oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo Ana estava oferecendo seu corpo em sacrifício vivo indo a Siló andando horas dias para adorar o Senhor sendo insultada o tempo todo covardemente ela estava ali adorando ao Senhor era covardemente insultada mas ela estava ali perseverando e Deus ah o Senhor aceitando que maravilha o Senhor aceitando o seu louvor o Senhor aceitando a sua adoração porque saia de uma forma sacrificial e o Deus que eu e você adoramos olhando para ela uma árvore seca infrutífera e uma só palavra o Senhor mudou a história de Ana o Senhor transformou a sua vida e poderá fazer a mesma coisa com a sua vida e a minha o Senhor poderá fazer esta noite ainda esta semana ainda este mês ainda fazer com o que fez com Ana fazer em sua vida Ele está aqui esta noite eu posso sentir a tua presença eu posso sentir o teu manifestar aqui e eu tomo posse desta mensagem em nome de Jesus o Senhor está trabalhando na sua casa o Senhor está trabalhando na sua vida quando você o adora quando você o persevera quando você resiste em nome de Jesus somos mais que vitoriosos em Cristo aleluia aleluia bendito seja o nome santo do Senhor aleluia Ana orou em uma cultura de poligamia em uma cultura que podia dividir a casa com mais de uma mulher Ana orou em um momento de dificuldade Ana buscou a Deus em um momento de perseguição Ana orou a Deus em um momento que o seu próprio marido não acreditou em sua oração quando vemos alguém imagine só você quando vemos alguém orando e chegamos para o irmão e dizemos porque você ora tanto eu não sou este ambiente a tua casa as tuas coisas que você tem o teu emprego a tua saúde não é melhor quanto de nós falamos isso sem perceber que estamos ajudando alguém a pagar o sonho quantas vezes eu e você agimos desta maneira dentro da nossa casa quando falamos para alguém largue mão disso desista disso não faça tal para que sofrer tanto não irmãos a prova que Deus prepara para nós é para nós passarmos ela nos traz experiência ela nos traz paciência ela nos ensina a graça nós recebemos na aprovação em meio ao caos que nós somos educados e a graça do Senhor nos constrange a graça no Senhor nos restringe a viver aquilo experiência Tiago vai dizer pela sua carta a igreja da diáspora vai dizer eu me alegro em Cristo por saber que vocês tem passado grandes provações porque nelas adquiriram conhecimento sabedoria cresceram na graça e ela é compatível com a sua fé acredite se você está atravessando momentos difíceis de sua vida como eu também estou é compatível com a nossa fé o que está dentro do nosso coração já venceu o diabo já venceu a morte ressuscitou no terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai poderoso se vencemos vencemos em Cristo se vencemos vencemos por Ele oh aleluia Ele tem poder irmãos de de fato te dar vitórias mas para isso está aqui nos preparando para recebê-las está aqui nos ensinando como adquirirmos a vitória em Jesus aleluia Ana continuou em oração apesar das circunstâncias apesar da sua rival morar no mesmo teto ela perseverou em oração Ana orou em um momento que foi acusada de bêbada embriagada filha de Belial pelo seu próprio pastor talvez o que você está vivendo hoje orando em meio a um filho drogado ao marido bêbado a algo de violência familiar eu não sei o que você tem vivido mas o senhor sabe talvez você está orando em as portas fechadas em que as suas latas estão vazias talvez você está orando alguém que está em uma cama vegetando você está orando quando todas as portas se fecharam e só há um lugar para você olhar para o alto o monte santo do senhor acredite você é a maioria com ele talvez o marido a esposa os filhos o pastor o presbítero seja quem for nem acredite mais que Deus possa estar em sua vida mas creia é no fundo do poço que Deus arrancou a José é do calabouço que Deus foi buscar ele é do meio das famílias da família que Deus bradou Abraão sai de sua parentela foi na cova aleluia que Deus foi buscar Daniel foi na fornalha de fogo ardente que Deus buscou Ananias Azael e Bisael foi lá que Deus foi buscar Sadraque Mesaque Abednego foi lá que Deus foi socorrer Jó em meio a cinza com o corpo coberto de lepra oh aleluia e deu a eles grandes vitórias esta noite o senhor está dizendo não importa a circunstância que você esteja orando não importa o cenário que você esteja passando porque o todo poderoso é que te dá vitória é o todo poderoso que estabelece vitória sobre a minha vida e a sua o plano de Deus aleluia ninguém pode detê-los aleluia não há ventre fechado não há madre fechada não há estéreo que não possa gerar não há mar que não possa se abrir não há portas fechadas que ele não possa abrir não há irmãos enfermidade que ele não possa curar oh aleluia não há inteligência não há mente que ele não possa abrir aleluia não há sabedoria que Deus não possa te dar oh aleluia não há terra que ele não possa conquistar por nós aleluia Ana recebeu o que buscou orou de todo seu coração apesar da circunstância mas ela cantou o meu coração exulta no Senhor a minha força está exaltada no Senhor a minha boca se ri dos meus inimigos porque me alegro na sua salvação aqui irmãos o cântico de Ana expressado na vida de Maria mãe do nosso Senhor Jesus Cristo a felicidade consciente de que uma virgem gerou o nosso salvador ela vai dizer o meu coração se alegra por ter gerado o salvador aleluia o filho de Deus Jesus Cristo nasceu em uma manjedoura calçou os calçados as sandálias da humildade da simplicidade bebeu a nossa água comeu a nossa comida falou a nossa língua vestiu a nossa roupa habitou entre os homens curou libertou deu água para quem tinha sede e de água oh aleluia levou a liberdade aos cativos levou para si os nossos pecados perdoou e nos justificou perante o tribunal de Deus e está aqui esta noite a sua presença está aqui está aí na sua casa talvez você tenha orado e pensado que Jesus nunca esteve contigo por isso as circunstâncias que você está vivendo creia na palavra do Senhor esta noite a palavra diz pelo salmista 139 de salmos que ele conhece nós desde o ventre da nossa mãe antes que o mundo houvesse ele já é aleluia o sou que sou tinha um plano para minha vida e a sua quando deitamos quando levantamos o passivo e o ativo ali o Senhor está quando cansamos quando olhamos para as adversidades da vida o ventre que não gera ou aquele que gerou e te trouxe problemas aleluia de todas as formas e lados o Senhor nos conhece de dentro por fora a direita a esquerda o Senhor sabe de todas as coisas ele conhece a tua vida sabe como você tem orado o que você tem buscado ninguém é santo como o Senhor não há outro além de ti se a tua vida é uma vida de adoração se em tudo eu e você rendemos graça ele é poderoso para cumprir o que prometeu se você continua em meio as razões e circunstâncias da sua vida lembrando do Senhor ele nunca esqueceu de você e jamais esquecerá como Ana cantou de fato eu cantei quando Jesus se apresentou em minha vida ali eu tive a certeza este é o meu pastor e nada me faltará a sua graça me basta se você tem Jesus em sua vida creio ele é o teu pastor aquele que com lágrima semeia volta colhendo os teus molhos cheios colhendo os seus molhos repretos transbordantes e sacudidos Ana cantou de fato recebeu o que ela nem imaginava um grande homem de Deus um profeta o maior juiz o homem que trouxe a igreja novamente a um avivamento talvez você está aqui e nem sabe o que Deus tem preparado pela sua vida eu creio nesta palavra eu e você não sabemos mas Deus sabe porque é que te levantou esta manhã porque é que fez você ainda respirar porque é que te deu coragem e ânimo o plano de Deus é perfeito e nenhuma dos teus planos pode se frustrar esta é a mensagem Deus seja louvado amém